Oi, gente! Sou eu, Cida Bueno, e hoje, gente, eu vim pra casa mais uma vez hoje, sexta-feira. Eu vou mostrar pra vocês, eu acabei de chegar, vou mostrar pra vocês como que tá minhas plantas, como que fica minha casa, né, quando eu saio e quando eu chego. Hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês o que que eu vou fazer, tá, gente? Olha as plantas, tá, gente? Canal Vida e Arte da Cida Bueno. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui como que fica as plantas e agora eu vou mostrar cuidando das plantas, tá, gente? Vamos lá! Olha, a casa não tá tão suja, tá vendo? Ó, tá tudo limpinho, porque eu lavei segunda-feira passada, hoje é sexta. Olha, as gatinhas aqui com saudade. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Olha, gente, aqui é a ração dos cachorros, tá? A ração dos cachorros, nossos animais não ficam vulneráveis. As plantas que eu puxei pra cá, olha que linda, gente! Essa planta é linda demais! Eu quero tirar uma muda dela pra fazer, pra colocar na cabana. Olha, gente, deixa eu ver como que tá. Olha, tá precisando de uma aguinha, então vamos molhar a nossa planta. Isso aqui, gente, são as minhas garrafas de compostagem, tá vendo? Vou colocar hoje aqui nas rosas do deserto, porque elas estão um pouquinho secas, então elas vão agradecer. Isso aqui é com casca de banana, tá, gente? Vamos lá, então? Vou mostrar pra vocês como que fica o Lion. Olha a bagunça que o Lion faz. Oi, Lion! Tudo bom, Lion? Lion é o meu husky siberiano com a Kita. Cadê o menino lindo de mamãe? Olha, gente, a bagunça que o Lion faz, olha. Eu, segunda-feira, lavei tudo. O Lion fica aqui, nesse lado aqui, onde tem esse banheiro. Olha o que ele fez com a coberta dele. Derrubou minhas cabacinhas de fazer artesanato, que eu vou ter que tirar daqui e guardar no outro canto, porque nós vamos fazer muita galinha de artesanato, né, gente? Olha a lama que o Lion faz em cima do fogão, mas que tava com saudade da mamãe, né? Meu lindo! Ai, mamãe, gente, olha que coisa mais linda. Mostra seu olho azul. Gente, ele tem um olho azul e o outro castanho. Esse é o meu Lion. Lion! Cadê o Lion da mamãe? Que saudade, gente! Ele veio correndo quando eu chamei ali, ó. Tem umas plantas penduradas ali. Olha a casa como que fica aqui. Aquele dia que eu vim, gente, olha, fica tudo organizadinho, ó. Tudo arrumadinho. Eu não lavei louça, mas não deu tempo de guardar, porque o pai já tinha chegado, né? E eu tinha que fazer compra. Então, a minha casa fica toda organizadinha. Não fica nada bagunçado. Quem veio hoje junto comigo sempre vem. É Malu, né, filha? A Malu vem. Então, gente, eu vou pegar um pouco de água. Vou pegar uma caneca aqui, porque a outra eu vou molhar de mangueira. Trazendo vocês hoje, que é assim. Toda vez, gente, que eu venho pra casa, eu costumo fazer isso. A primeira coisa que eu faço, já varri a varanda, mas a varanda tá bem limpa, tá vendo? Tá brilhando até o chão. Então, eu vou molhar essa planta daqui, porque eu não vou ligar a mangueira pra cá, pra não fazer sujeirada. Vou colocar uma água aqui pra essa lindeza. Vamos colocar uma aguinha. Caiu um pouquinho ali no chão, só passo um paninho pra secar. Mas eu molho bem. Né, meu amor? Tá com saudade da mamãe, minhas plantas, gente. Olha que coisa mais linda. Esse armarinho aqui, que eu reformei. Oi, Josenildo, meu querido amigo. Ana, minha princesa. Um beijo pra você, viu? Ana, Ana comentou. Canal Esperança também comentou. Ana, a cabana vai ficar linda. Ana, e eu vou levar esse móvelzinho antigo aqui, Ana, lá pra cabana, tá vendo? Ele era bem feinho, Ana, e eu reformei ele, ó. Tem as gavetinhas, tá bagunçado aqui, gente, ó. Isso aqui é onde eu guardo bagunça aqui, sacolinha. Então, esse armarinho aqui, eu não sei se eu deixo ele com esse tecido de galinha, ó. Que eu fiz aqui uma cortininha, porque quebrou o espelhinho. Mas ele é bem das antigas. Esse eu vou levar pra cabana. Vai também pra cabana, essas cadeiras de fios. O pessoal fala macarrão, né? E aqui, ó, o que meus cachorrinhos maravilhosos fez. Vou ter que amarrar tudo de novo, que os cachorrinhos estavam detonando. Então, vai lá pra cabana. Essa mesinha de centro, que é pra nós colocar na varanda da cabana. Gente, essa cabana promete. Vai esse sofazinho de madeira, que eu vou dar uma repaginada neles, ó. Ele tá meio patinado, assim. Isso aqui é um sofá de cama, que o meu marido faz. Então, esse eu vou levar. Esse não. Esse fica aqui. É, vou levar também uma mesa pra lá. Eu tenho mais um armarinho lá dentro, que eu vou levar pra cabana. Então, vamos lá. Molhando as plantas, né, gente? Eu vou pegar mais um pouquinho da água aqui. Porque as outras ali, eu vou pegar água da piscina. Pra molhar. Lembrando que as rosas do deserto, eu vou colocar fertilizante. Então, vou levar aqui um pouco d'água. Pessoal, começou a chover. Mas, eu nunca perco. O dia que o pai vem pra rua, eu, ó. Venho junto. Pra cuidar das minhas plantas. Olha que lindo tá esse fazendeiro. O pessoal fala fazendeiro, dinheiro em peca, tá vendo? Ali, ó. Aqui, tá tudo limpinho. Ali é uma samambaia do mato. Tá vendo, gente? Então, vamos molhar a planta. Vocês querem molhar a planta comigo, pessoal? Então, vamos molhar. Essa daqui é 11 horas. Vou colocar uma aguinha e eu deixo escorrer. Olha que linda essa, gente. Isso aqui, gente, eu não sei como que é o nome dessa. Olha. Dessa aqui. Aqui, eu sei que é trevo. E aqui, uma rosa do deserto. Aqui, uma folhagem. Então, vamos molhar. Aqui, é rosa do deserto. Olha que linda tá essas rosas do deserto aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. Olha cada cacho lindo que ela tá, tá vendo? Olha. Ali também tem mais, ó. Lá tem rosa do deserto. Aqui, gente, é uma buganville. Essa, de certeza, é uma buganville. Tá vendo ali? Mais um boquinha de leão que tá junto lá. Eu não quis arrancar. Essa buganville também vai lá pro... Pra nossa cabana enfeitar. Olha que lindo, gente, que tá isso aqui, pessoal. Gente, isso aqui eu mudei. Isso aqui é o lírio da paz. Chamam o lírio São José, mas ele tá seco. Esse aqui também. Olha, gente, mais dois dias. Isso aqui, gente, é... É uma plantinha. Ela é cheia de espinho. Não sei como que é o nome, não. Ela é tipo essa daqui. Vamos ali que eu vou mostrar pra vocês. Só que ela é da menor. Vou trazer vocês aqui. Gente, a piscina tá cheia. Ó, chega tá verde a água. Mas a gente coloca cloro, né? Pra não dar bichinho. Ó, gente, essa pequenininha que eu mostrei. Opa, quase que eu saí aqui. É dessa aqui, gente, olha. Só que ali eu tenho uma mudinha amarela e outra rosa, gente. Olha que linda a flor dela. Mas tem um espinzão. Esse aqui é muito lindo. Vou fazer mudinha dele pra nós plantar lá na cabana. Várias aqui. Esse aqui é cravo. Olha que lindo, gente, esse cravo. Nossa, tá perfeito. Esse cravo. Esse aqui, cor de rosa. Olha que perfeição. Gente, tá linda as minhas plantas, gente. Linda, 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 linda. E tá dando uma chuvinha. Meu amor, foi cortar o cabelo, mas voltou. Então, é bom que nós vamos fazer um vídeo aqui. Olha a minha renda portuguesa. Amor, eu tô mostrando as plantas pros nossos amigos internautas. Olha, gente, que coisa linda. Ai, gente, ele quer mostrar a hibisco amarela pra vocês. Dá um alô aí pros internautas, meu amor. Bom dia, pessoal. Eu tô aqui, cheguei hoje, agorainha do sítio, né? Fui ali tentar cortar o cabelo, mas o salão tá fechado. Não sei se é por causa do horário. Com certeza. Mas eu tô vendo aqui nossas plantas, tá a coisa mais linda, né? Nós vamos aproveitar, gente, se der tempo. Olha as meninas. Olha aqui esse cachorro é gorda, tá vendo, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Olha o bundão da Lunara. Olha só, que coisa mais linda. Valentina, Lunara, Charlotte tá ali dentro. Porque elas têm ciúme. Olha que lindo, gente. Olha, gente, como tá bonito esse aqui, ó. No dia que eu limpei o quintal, tem um vídeo meu aí, limpando o quintal. Eu plantei. Olha como que tá. As nossas árvores de Natal tá lindas demais. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o meu hibisco, gente. Laranja. Hoje nós vamos colocar aqui, já, deixar no quintal. Isca pros caramujos, que os caramujos é que tá detonando. Gente, olha que lindeza isso aqui. Eu paguei R$35,00 nessa mudinha, gente. Mas eu quero comprar do amarelo, porque eu já tenho ali do bege. Eu já tenho esse aqui do lilás, que é hibisco, gente. Eu falei no outro vídeo que era lírio, mas não é lírio, é hibisco. Do roxo. E eu tenho... Ai, gente! Eu vou oferecer pra vocês, meus internautas, meus inscritos. Gente, olha que lindo hibisco. Laranja dobrado, vocês estão vendo? Gente, olha o tanto de boca de leão. Por que que eu não capinei aquele dia aqui? Porque aqui eu vou tirar só o que é mato, mas os boca de leão eu vou deixar. Porque eles dão show à parte. Aqui nesse canto, aqui nesse canto aqui, é o túmulo da luna Vitória. Tá tomado de flores, semia luna. Ô, gente! Eu não esqueço nunca da minha luna, nunca, nunca. Essa dor nunca vai passar do meu coração. Minha luna Vitória não pode estar comigo. Ela ia amar a cabana. Mas fazer o quê, né? A Malu tá grávida, gente. A Malu tá grávida. A Malu engravidou. E eu espero que na barriga da Malu venha uma cachorrinha branca, que vai se chamar Luna Vitória. Não vai ser a minha luna. Mas vai ser um meio de ter uma cachorrinha pra se chamar de luna. Porque a luna era diferente, especial, né? Mas é isso aí. Deus sabe todas as coisas. Olha como que tá as rosas, tá um pouco amarela. O quintal tá meio com mato. Tem folhas da apinha aqui. Né? Olha, gente. Os cachorros ficam muito bem tratados sozinhos. Porque a gente vai pro sítio. Mas isso aqui é a vasilha d'água dos cachorros. Tem boia. Olha lá, ó. Vamos ver se dá pra pegar. Tão vendo lá aquilo vermelho? É a boia. Então, conforme eles tomam água, vai enchendo. As galinhas também. Oi, Chico. Oi, Chico. Bom dia, Chico. Olha aqui, ó. As galinhas também tem. Ali também tem o comedor. Que a gente abastece e enche de milho. Tá vendo? Olha lá, gente. Olha, nós acabamos de chegar. Eu vim aqui segunda-feira. Eu mostrei o vídeo pra vocês. Mas olha aqui, ó. As galinhas ficam... Gente, a patinha tá chocando. Lá do outro lado. A patinha tá chocando. Então, as galinhas ficam bem tratadas, pessoal. Gente, olha o tamanho da folha dessa... A gente come isso aqui. Eu esqueço o nome. A gente come. Só que eu não gosto muito, não, gente. Eu acho que pinica um pouco. Então, eu deixo essas folhas bonitas, assim, bem tratadas. Pra mim poder tá fazendo artesanato de cimento usando o molde dessas folhas. Olha ali, ó. Acho que são duas... Acho que é franguinha ou é franguinho. E lá tá a patinha chocando. E o quintal fica assim. Gente, meu pé de coco, graças a Deus. Olha, já tem um coco bem grande. Tá vendo? E olha, gente. Eu acho que vai segurar os coquinhos. Tem bastante cacho. Ele tá pondo agora pelas primeiras vezes. Então, eu vou cuidar dele quando eu chegar semana que vem. Segunda-feira eu venho pra casa. O pé de limão derramou bastante limão ali no chão. Vocês estão vendo? Limão branco. Então, gente. Segunda-feira eu venho pra casa. Nós vamos ficar uns 15 dias aqui. Porque meu esposo tem que trabalhar. Lá ele já tá trabalhando também, gente. Olha que linda que tá essa amarela. Cada cacho de flor. Eu vou fazer umas mudas. Porque nós vamos fazer dessas mudas aqui bonitas, gente. Pra enfeitar a cabana, gente. Gente, e eu quero ver se vai dar pra me mostrar pra vocês. Que eu não fui lá, gente. A ponte da cabana. Fizemos, gente. A tão sonhada ponte. Mas ficou linda. E essa ponte... Ana, minha querida. Você falou que a cabana vai ficar um sonho. Linda vai ficar, Ana. Linda, 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 linda. E a ponte a gente vai enfeitar, gente. Com flores. Olha o quintal como que tá. Cheio de folhas. Folhas que vão virar esterco. Que a gente não queima. Que vai lá pra aquele canto. Que eu já mostrei pra vocês. Vamos ver como é que tá. Minhas exórias estão lindas. Olha. Ô, gente. Eu amo esse pedacinho. Meu cantinho. Olha, gente. Essa exória aqui também é muito linda. Ela é gigante. Essa exória aqui. Ela é de árvore. Vocês estão vendo? Estão gostando de ver as minhas plantas, gente? Olha, gente. Aqui tem outra exória. E essa daqui é bulganvile. A bulganvile que eu falei pra vocês. Tá lá naquele pote que eu vou levar. É essa cor aqui, gente. Olha. Já tá tendo cachos lá. Essa bulganvile aqui. Ela é da laranja. Essa aqui é da cor laranja. Mas eu não tenho. Eu não tô tendo flores dela pra mostrar. Mas ela é muito linda. Essa daqui eu também vou fazer. Isso aqui é bobo pra pegar, né? Essa daqui o pessoal chama campanula. Também vou levar pra plantar lá. E a flor dela sai facinho. Mas ali a gente tem vários pés de campanula. Eu tenho outra aqui. Que tá aqui no meio desse. Que é um cipó. Que ele dá uma folha muito linda. Isso aqui tudo é hibisco, ó. Mas a gente vai ter que passar veneno. Alguma coisa aqui. Eu tenho picolé também. Que eu vou levar pra lá. Vou mostrar pra vocês. Como que a gente chama picolé, né? Pra plantar lá. Eu quero ver aqui, gente. Vamos ver. Uh, gente. Tá aqui. Essa aqui, gente. Que dá um cipó. Que eu vou ver se eu consigo chegar até aqui. Nossa, ela tá aqui. Linda, divina. Gente, essa aqui. Essa ramada aqui. Dá uma flor roxa muito linda. Olha o meu hibisco vermelho. Tudo isso eu vou plantar. Levar muda pra plantar lá na nossa cabana. Pra enfeitar. Esse hibisco aqui também. Achei ele muito lindo. Olha como que ele é bonito. E vamos ver ali o picolé. Chama um picolé. Olha que lindo ela. Essa planta aqui eu tenho bastante. E ela tá muito linda, gente. Olha que coisa mais linda. Aí eu tenho também a branca. Vocês estão vendo uma branca aqui? Só que eu não tô vendo flores dessa branca pra me mostrar pra vocês. Elas dão umas flores brancas. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui pra me mostrar. Não, gente. Já caiu as flores da branca. Não, tá lá em cima, gente. Olha. Da branca. Vou plantar lá também. Aqui são os três pés de café. Tá bonito. Tá carregadinho, gente. Isso aqui é um morrinho. Ali eu esqueci o nome dessa planta aqui que o meu esposo plantou.